Tá chovendo aí, moço? Muita coisinha aí. Chovendo aí ou não? Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo pra caramba. Virar aqui chega a mim molho, ó. Eu fiz a minha maquiagem. Mas borrar a maquiagem não. Ah não, que coisa era essa do sovaco que o senhor tá atento. Moço, posso te fazer uma pergunta bem séria pro Brasil e pro centro? Posso ou não? Posso ou não? Depende da pergunta. Você já achei gracinha. Que gracinha? Parece que, moço, pode fazer. Porque primeiro que tá chovendo aqui. Eu tô com o guarda-chuva. Eu falei, moço, posso fazer uma pergunta pro futuro do Brasil? Futuro do Brasil? Futuro do Brasil? É. E o Brasil tem futuro? Hum? Eu tive essa sensação que eu já te vi. Mas é porque você é meio padrão assim. Acho que talvez eu tenha confundido com outro padrão. Padrão? Eu sou padrão. De que? Eu não tô vendo. Tem barbinha. Aham. Queixo quadrado. Caixa só de 50% do padrão. Ah, e como que seria o diferencial pra você? Ah, eu não sei. Não tem o queixo quadrado, o queixo triangular. Aí não é padrão. Queixo triangular. Você nunca viu um queixo triangulado? Pô, cara. Sabe como é que é, né? Meu sovaco não coloca assim, não. Que pulga muito carrapada. Que pulga muito carrapada. Claro, pô. Depiladinho, pô. Ah, dá uma foliculite. Entendi, né? Ah. Não, o seu é depilado. Por isso que o seu não gosto. Não, é porque... Não, o meu não é depilado, não. É porque ele aqui tá tapado. Aqui eu fiz a laser, né? Pô, aí 10 anos sem pílula. Depende, você tem que retocar. Porque senão, realmente, fica aquela coisa que fica uma crosta. Então não dá certo. Fica aquela crosta. Não, não ia ficar crosta, não. Não, mas o seu... O seu tá legal, assim. O seu não tá cute. Tá pra mim, tá de onde? Que que século tem? Que que século tem? Pergunta aí, depende da pergunta. Quantas vezes na semana você faz cocô? Oxi. Dependendo disso... Se você faz um monte de cocô, e todo mundo faz cocô todos os dias... Imagina só pra onde vai tanto cocô. O Brasil vai ficar sem fossa. Vai ter lotação. Pra onde vai todo esse cocô? Tem uma pergunta que faça sentido pro Brasil, sim? Não. Procura depois aí que você vai ver. Você tem quantos anos? Qual o seu nome? Eu tenho 22. Qual o seu nome? Gabriel. O seu gosta de chinês? Na real é japonês. Eu gosto de cultura japonesa. Mas só que... Na real não era pra mim estar usando esse. Por quê? Não, porque eu não... Tô querendo trocar já, mas não sei onde foi para o Otafone. Só que cuidado pra não sujar. Que aí depois você pega uma doença no ouvido que dorme em cima. Fala lá que tem pessoas que... Tô louco. Isso é novidade. Tá esprimando, hein? Na verdade eu tô gravando o programa da Eliana. Eu nunca vi a Eliana com você. Eu sou daqui do... Eu não posso nem falar onde eu sou, que eu vou ser procurada pela... Porra, rapaz. Aí é complicado. Eu sou bem assim requisitado. Não posso falar, moço. Tá. Centro, Nordeste, Norte, Sul. Segundo o que você falou aí. Centro... Acho que foi do Nordeste, né? Nordeste. Legal. E você é da onde? Rio de Janeiro. Você é do Rio? Você tem o quê aí? Tiktok? Não, tem não. Você tem, né? Tiktok... Eu tenho. Você acha que ele tá aqui assim, segurando esse guarda-chuva com essa peruca na cabeça. Com esse cílio doido. E essa boca toda pintada pra quê? Ah, cara. O dinheiro a gente faz qualquer coisa. Ainda não tá dando. Você acredita? Não tá dando? Claro, moço. Porque você já imaginou. Se todo mundo faz cocô todo dia. Tem gente que faz cocô uma vez no dia. Tem gente que faz cocô três vezes no dia. Pra onde vai todo esse dolete? 200 bilhões de brasileiros. Eu quero saber. Tem que fazer contenção de cocô. Uma, por exemplo, se eu fiz cocô hoje, outra pessoa não tem que fazer cocô hoje. Porque senão a fossa vai explodir. Oh, meu Deus. Bem louco. Você acha que ele tá segurando um guarda-chuva dentro de casa? Um beijo pintado, um cílio pesado e uma peruca? Ué? Pra trazer chuva? Nada. Pra dentro da minha casa não. Senão vai alagar tudo. Vai acabar com todos os meus equipamentos que eu comprei pra Eliana. Hummm. Eu não vejo então a Eliana. Nossa, realmente o público da Eliana tá... Não tem televisão. Mas tem na internet. Não reverberou. Ah, é bem difícil ficar mexendo. Uma das analíticas falou que era... Que tava... Então realmente não tá não, né? É. Acontece. Nem todo o público gosta de viver barraco dos outros. Barraco? Eu só fico aqui conversando com o povo. É as vezes engraçado. Quando não é engraçado, não vai pra edição. Hummm. Entendi. No meu caso, o meu não tá sendo engraçado. Não é de porra. Por isso que eu tô tão meio feio assim, um pouco. Não tenho uma plástico. Eu vou daqui a pouco chegar lá, pô. Para nem tentar. É, vou ver agora se com seus peitão dá pra poder viralizar, né? Que tem que ter o peitão pra poder viralizar. Por que você não cria o seu tic-tac? É que o senhor é tão assim, peitudo, tão peitão... Ah, pode ser. Essa é uma pergunta interessante. Você tem quantos anos? Eu tenho 20. Já tô preocupado com o futuro do Brasil. Ah, ah. Você tá preocupado com o futuro do Brasil? Sobre isso aí? E as pessoas que andam passando fome na rua? Você não preocupa com isso, não? Só que eu me preocupo, mas eu não sou presidente ainda. Não, não. Eu sei que você não é presidente, mas... Tanta coisa que você preocupar, você vai preocupar com quantas pessoas cagam no mundo? Claro, moço. O início foi assim, uma coisa padrão. Calma, calma. Não precisa ficar assim, se acabando. É, eu não tô me acabando, mas eu tô... Ficou assim, um pouco pra baixo, não fica. Fica pra cima. Dá um sorriso. Se fosse mais chamativo... Moço, você tá se colocando pra baixo. Para. Sai desse lugar. Liga o ring light. Tá muito escuro aí, eu me escuro. Sai desse lugar, você fica se acabando. Falando mal de você mesmo, não pode ser assim. Entendi. Olha como a minha barba é sedosa. Olha como eu tenho... Olha a minha sobrancelha como ela é na reta. Sempre assim. Pare de se acabar, tá bom? Entendi. Tem que aprender a se amar. Eu vou criar um TikTok chamado peitudo carioca. Pode ser assim, ó. Esse peitudo. Porque fica um pouco... Um pouco vulgar. É porque as vezes as marcas não gostam. Tem que ser assim, ó. Sei lá. Vamos tentar uma coisa um pouco friendly, friendly. Tipo assim, o programa da Eliana. Moreno do Rio. Mas assim, o senhor já tem um requisito pra viralizar. O peitão. Pronto. Ah, aquela mexidinha sem grita. Caceta. Olha só. Faz aí, faz aí, faz aí. Passada. Menino com que peitão. Passada. Caralho. E girl. Arrapeado. Vai se fudir, cara. Que porra. Que girl, garoto. Veio me chamando de e-girl. Ai, passei mal com esses carrabas. Tchau.